Tenda Holística. Apresentação Cigana Catita. Olá, aqui é Cigana Catita e este é o Tenda Holística. Um programa de autoajuda exotérica pra você que tá aí ouvindo o rádio, ei. Quer fazer uma consulta aqui? Quer saber teu futuro? Então pega o telefone agora e liga pra cá. Vamos ver se já tem uma canalinha. Alô? Alô, Cigana? Aqui é a Tamara. Tamara! Vem fala, Tamara, que tá aflixindo esse seu coraçancinho, ei? Ah, Cigana, semana passada eu fui numa festa fantasia da faculdade cujo tema era se tudo der errado. E eu acabei sendo super criticada nas redes sociais. Criticada? Mas por quê? Ah, porque era se tudo der errado, né? Sabe assim, tipo, a pessoa não conseguiu se formar na faculdade e teve que apelar pro emprego pior. Tipo, a pessoa estudou direito, mas não conseguiu passar no exame da ordem, ou estudou medicina e não conseguiu fazer residência, ou não conseguiu concluir o TCC porque ficou grávida e teve que largar os estudos, esse tipo de coisa, sabe? Aí tinha gente fantasiada de empregada, doméstica, de pedreiro, de gari. Meu, o pessoal tava super animado, né? Mas depois teve um monte de gente criticando nas redes sociais. Tipo assim, não entendi por quê. Ei, lindinha, mas é lógico que isso aí é ofensivo, né, fofá? Como é que você acha que as pessoas que têm essas profissões iam se sentir, hein? Falando que a profissão delas é a última opção se tudo der errado na vida, me fala. É, não sei, né? Cada uma, hein? E você, lindinha, foi vestida de quê? Quem, eu? De nada. É, mas como de nada, hein? Me fala, você foi vestida do quê? Ah, deixa pra lá, vai. Não, deixa pra lá não, lindinha. Quero saber, me fala. É, eu fui vestida de cartomante cigana. Cartomante cigana? Ai, cigana, desculpa. Eu não tive a intenção de te ofender. Pra ser uma brincadeira, né? Ahn, alô, cigana? Cigana? Ai, será que ela vai me rogar uma praga?